31 anos depois da Terceira Guerra Mundial, ano 2019, Neo-Tóquio. 147 dias para as Olimpíadas de Tóquio. A força do povo é a base do sucesso. Onde é que está o Akira? É isso. Base subterrânea? Obras do Estádio Olímpico? Não, ele não está lá. O Akira não está lá. Você não pode... Não, espere! Ele foi para o Estadio Olímpico. Ele sabe que ele está lá. Como ele soube? Ele foi para o Estadio Olímpico. Reforcem a segurança de lá. Fechem todas as vias de acesso. Temos que pegá-lo. Não temos esse dinheiro. Em troca de todo aquele dinheiro, tivemos apenas aquela creche grotesca. As Olimpíadas vão acontecer no ano que vem. A guerra já acabou. Até quando precisamos pagar por uma coisa do passado? Devíamos ter aplicado nosso dinheiro em outro lugar. Cala a boca, velho. O que disse?